Olá galera, o primeiro exemplo aí nós temos o seguinte, o domínio da função y igual a log de 2x menos 1 na base x é, olha só, para a gente fazer o domínio, é só fazer a condição para que o log exista, para que o log exista, a sua base, a base x, ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1, beleza, beleza, e agora eu vou ver a condição do logaritmando, o logaritmando, ele tem que ser maior que 0, lembra disso? maior que 0, então, 2x maior que 1, x maior que 1, x maior que 1, x maior que 1 e diferente de 1, porque 1 também é maior que 0, então, que opção tem x maior que 1 e diferente de 1, diferente de 0, diferente de 0, né, diferente de 1, aqui as opções estão erradas, diferente de 1, tá, então, que opção atende x maior que 1 e diferente de 1, que é a base de 1, tá, eu acabei copiando errado, tá, tem como uma base, a base ser maior que 0 e diferente de 0, não, diferente de 1, que maior que 0 e diferente de 0, então, vamos lá, exemplo 2, considere f definida por f de x igual a log de x na base n, se n é igual a n, e f de n mais 2 é igual a n mais 1, os valores respectivos de m e n são, olha aí, é, aquela, é uma questão bem característica de essa, bem parecida, imagina se cair na prova dessa aí, tá, vamos ver, vamos esperar pra ver, essa gosta de coisas assim, então, vamos lá, vamos lá, vou começar aqui, vou substituir, então, tem o seguinte, vou pegar aqui a minha equação, minha função, quer dizer, a sua logaritmica aqui, ó, f de x igual a log de x na base n, então, ele quer o meu x igual a n, vou fazer f de n e aonde for x eu estou substituindo por t, por n, mas que m é f de n? n, então, vou substituir por n, isso é igual a quanto? Ó, o meu garitmico é igual a base, isso aqui vale n, então, m é igual a 1, então, ele quer n e depois n, então, essa opção já não pode ser, e essa opção já não pode ser, só pode ser a, c ou e, beleza, então, o que eu já tenho aqui, o que eu já tenho? Já tem o valor de m, m, né? Agora, eu vou pegar minha função log de novo, log, né, f de x igual a log de x na base n, legal, agora, agora, eu vou pegar o seguinte, aonde tiver x, eu vou colocar n mais 2, tá? Vai ficar log de n mais 2 na base n, só que quem é f de n mais 2? f de n mais 2 é igual a n mais 1, então, isso aqui, ó, isso aqui, na realidade, a gente vai n mais 1, é igual ao log de m, n na base 2, né, n mais 2 na base n, n, perdão, tá? Acontece, mas o n eu tenho, o n vale quanto? 1, 1 mais 1, 2, então, tem que ficar 2, posso colocar 2 direto? 2 é igual a log de n mais 2 na base n, aplicando aqui, aplicando a, a propriedade, né, a definição de log também, né, você tem o seguinte, base elevado ao log é igual ao logaritmando, e depois a equação zenta é um grau, vou passar pra lá, eu vou ter n ao quadrado menos n menos 2 igual a zero, tá? Então, fazendo sobre o produto, acho que essa questão é parecida com essa hoje, né, uma equação zenta, não sei se foi hoje, sei lá, é alguma, aula por alguma turma fez uma questão assim, parecida, então, uma equação idêntica é essa, então, o que é, 2 minutos multiplicado de menos 2 e a soma de 1, vai ser menos 1 e 2, pode fazer máscara aqui, vai dar isso aí, aí o que acontece? Caraca, Sam, não tem menos 1 na resposta, mas menos 1 não pode, porque, olha só, o n, quem é n? n é a base do log, tem que ser o que é a base do log? Maior que zero e diferente de 1, tá? Ah, então, isso aqui não convém, incompatível ou não serve? Não convém, tá? Então, n igual a 2, gabarito da letra A, tá? Vamos fazer agora o gráfico, vamos lá. Vamos lá, galera, duas questões aí envolvendo o gráfico aí, no terceiro exemplo aí, temos uma questão da EAR, veio um pouquinho antiga, na figura abaixo, a curva representa o gráfico da função Y, o log de X na base 10, é um número de um decimal, para X maior que zero, assim, a soma das áreas das regiões achuradas é igual a, por isso chamamos essa aqui, essa área um pouquinho maior de S2, S1 e S2, aqui a soma das duas áreas, beleza, são dois pequenos retângulos, né? Então, se você observar, antes de começar a pensar no log, eu quero achar essa área aqui, um pequeno retângulo, base, vez, altura, a base dele, de 2 até 3, eu valei 1, a base aqui é 1. Beleza? A base desse retângulo vai de 3 até 4, também é 1, tá? Então, você reparou que a área, tanto desse cara como desse, vai depender o quê? Só da altura, já que a base é 1, uma vez qualquer coisa, essa qualquer coisa. Beleza, agora, como que eu vou achar essa altura? Então, a altura é a diferença entre esse ponto e esse aqui, ó, a altura desse retângulo. Ah, então como eu vou achar esse ponto aqui? Como eu vou achar esse ponto? Usando o log, beleza? E até o seguinte, ó, log de X na base 10, né? Meu Y aqui, ó, Y vai ser log de X na base 10. Então, vou fazer o X igual a 2 e vou achar o seu correspondente, né, a sua imagem ali no eixo Y, tá? Então, log de 2 na base 10. Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele vale o log de 2 na base 10. Beleza? Vou colocar ele, vamos chamar assim, vou fazer melhor, porque você recolheu, porque eu não vou ter espaço ali, não, né? Vou chamar de Y1, então aqui eu vou chamar de Y1, Y2, Y3. Beleza? O meu Y2, meu Y2, já tem o meu Y1. O meu Y2, ele vai ser log de X igual a 3, né? Na base 10, confere? Beleza? Tranquilo. E o meu Y3, ele vai ser log de X. Quem é o X aqui, ó? 4 e eu vou achar o meu Y3. Então, log de 4 na base 10. Legal. O que acontece? Eu vou achar essa primeira área aqui, ele chamou de S1, e essa aqui ele chamou de S2. S1 vai ser área do retângulo, né? Base vezes altura, base é 1, vezes altura. Altura vai ser a posição final menos posição inicial, que vai ser log de 3 menos log de 2. Então, vou até colocar aqui primeiro, vai ser Y2 menos Y1. Então, a área, ela é diretamente proporcional à diferença entre Y2 e Y1, já que aqui vai 1. O que é Y2? Log de 3. Log de 3 menos log de 2. Tá? Sandro, você vai fazer log da divisão? Não, não. Pode, não. Pode, não. Calma. Nunca gosto de sair precipitando. Até ali, daí depois eu resolvo o que eu faço aí, que eu vejo de melhor naquilo. S2 também vai ser base vezes altura. E a altura, você viu que a altura vai ser Y3 menos Y2. Então, meu S2 vai ser 1 vezes Y3 menos Y2. Y3 menos Y2. Mas quem é Y3? Log de 4 na base de 10. Menos log de 3 na base de 10. Agora, ele quer a soma das áreas. Ele quer a soma dessas áreas. Ele quer isso aqui, ó. O que ele quer é S1 mais S2. É isso que ele quer saber. O que é S1? Log de 3 na base de 10. Menos log de 2 na base de 10. Quem é S2? Log de 4 na base de 10. Menos log de 3 na base de 10. Ó, eu tenho menos log de 3. Mais log de 3. Eu posso, ó. Cortar. Beleza? Quem é o log de 4? Né? Olha só. Fazer assim. Se você quiser agora... Ah, Sander, eu tenho assim. Vou escrever aqui. Log de 4 na base de 10. Menos log de 2 na base de 10. O log da diferença igual a uma divisão. Você podia escrever 4, 2 ao quadrado. Aperta a elétrica. E subir 3 também. Vou fazer aqui. Usar a regra da divisão. Log da diferença igual a log da divisão. Vou ter log de... Vou ter log de 4. Dividido por 2. É? Log da diferença igual a log da divisão. Isso aqui vai dar... O log de 2. É a minha área. Está de que opção? Acabado por letra A. Beleza? Então, vamos aqui para um quarto exemplo. Para finalizar aí a nossa aula aí. A figura representa o gráfico da função F. Definida por F de X igual a log de X na base de 2. A medida do segmento PQ. Ele quer essa distância aqui. De P. Que eu não coloquei. Até Q. Ele quer essa distância ali. Então, beleza. Então, eu vou achar esse ponto aqui. Eu vou chamar de Y1. Eu vou chamar esse ponto aqui de Y2. Bem similar à questão anterior ali. Viu como a gente trabalha de log? Vai achar aqui. Eu vou te dar a função. Vou substituir. Ó. Y1. Vou colocar a função anterior. F de X igual a log de X na base de 2. Então, aqui eu tenho F. E quando o F de X eu chamei de Y. O meu X vai ser igual a 2. 2 na base de 2 dá o quê? Log de 2 na base de 2. 1, né? Então, aqui vale 1. Já sei que aqui é 1. Igual 1. Beleza. Tranquilo. Eu tenho aqui. Deixa eu fazer aqui. F de X igual a log de X na base de 2. Agora eu vou achar meu Y2. Tranquilo? Meu Y2 vai ser log de 4 na base de 2. O 4 eu não posso escrever na base de 2. Posso. Eu vou ter log de 2 ao quadrado na base de 2. Lembra? Base do log igual o logaritmando. Então, o valor é o expoente do logaritmando. Então, Y vale 2. Y vale 2. Então, aqui já sei que eu vale 2. Legal. Ah, Sandro. Eu posso fazer distância entre pontos, né? Olha, eu tenho esse ponto aqui de coordenada 2 e 1. Esse ponto de coordenada 2 e 4. 4 e 2, perdão. 2 e 1. 4 e 2. Pô, fica à vontade. Vou fazer Pitágoras normalmente por geometria plana. E ver se eu não tenho um pequeno trapézio retângulo aqui. 5, ó. Vou traçar a altura do trapézio retângulo aqui, ó. Vou traçar a altura dele aqui, ó. Vou fazer o Pitágorasinho, cara. Pitágoras, pô. Pitágoras é muito bom. Aqui, ó. De 2 até 4 vale 1.2? A altura do trapézio vale 2. E é um dos catetos desse triângulo aqui. E de P até aqui é hipotenusa. Ah, Sandro, mas eu não tenho esse pedaço. Tem, cara. Aqui, ó. De 1 até 2 vale quanto? Se aqui vale 1, esse pedaço aqui também vale o quê? 1. Beleza? Aqui, ó. Fechou, tá? Fechou. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Eu quero achar a hipotenusa que eu tenho. Vamos lá, galera. No finalzinho aqui da questão, se você olhar no vídeo, teve um programinha, então vou voltar daqui. da parte que ele quer saber a distância de P até aqui. Lembra? Achei o log aí, né? Aqui, achei 1. Aqui, achei 2. Beleza. Ele quer saber a distância de P até aqui. Legal, veja se o que ele quer saber. Vou pegar a régua aqui. A distância de P até aqui. Então, ele quer saber essa distância aqui. Até comentei, né, que você tem o ponto P, 2 e 1, ponto P, 4 e 2, pode fazer a distância de pontos. Então, aqui que eu falei que eu preferir, traçar a altura, já que eu tenho um trapézio, vou traçar a altura e vou fazer um Pitágoras. Porque a distância entre pontos é Pitágoras. Você viu que eu fiz Pitágoras para demonstrar a fórmula. Então, o que acontece? De 2 até 4, eu valiei 2. Então, a altura do trapézio vale 2. E também é o cateto desse triângulo aqui. O que ele quer achar? Esse outro cateto vale. De 1 até 2, eu valiei quanto? 1. Então, aqui vale 1. E eu quero a distância de P até aqui, que é hipotenusa. Então, eu vou aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho PQ ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, tá? Então, a distância de P até Q ao quadrado é igual a 5, beleza? Eu quero P até Q. É a variável e o expoente é par. Uso mais ou menos a raiz de 5. Só que aqui é uma distância, então, a raiz de 5 negativa, menos raiz de 5, eu vou descartar. Então, ficarei só com a positiva. PQ vale a raiz de 5. Porque a negativa não convém, já que é uma distância. Então, a raiz de 5 é bem ali, tá? Então, beleza, desculpa aí ter esse probleminha aí. Acabou tendo um probleminha no finalzinho da questão, cara. Foi no final, tinha um problema aí, tá? Então, nosso próximo tópico. Não sei, se eu falo CPRPG logo e depois falo função modular, tanto faz, tá? Então, sexta-feira eu estaria postando ou função e equação modular, inequação também, né? Função modular, equação modular, inequação modular, ou PRPG. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.